Rainara saiu do local de vacinação se sentindo mais protegida. Sim, é muito importante e também dar um exemplo para os outros estudantes que ainda não tomaram a sua segunda dose. E aí eu estou aqui mostrando para eles o quanto é importante, como eu sou da área da saúde, a importância dessa imunização. E também a gente está na linha de frente sempre, sempre estando todos os dias com várias pessoas, com vários alunos. Então sempre isso é muito importante. A profissional de nutrição não enfrentou fila para tomar o imunizante contra a Covid-19. Cenário bem diferente da primeira vez. A fila foi enorme, fui lá para o João Castelo, a fila estava bastante grande, muita gente querendo tomar sua primeira dose. E hoje a gente tem a oportunidade de poder tomar a segunda dose em um ambiente de trabalho, onde a gente não vai enfrentar fila, em um ambiente bem mais tranquilo. A sede do IFMA Campus Caxias mais uma vez recebeu os vacinadores. O imunizante esteve disponível para alunos e funcionários. A gente está fazendo essa parceria com as escolas justamente para a gente resgatar as segundas doses que estão em falta. Entendeu? Pessoas, adolescentes, faltosos. A gente está tentando resgatar essas pessoas para a gente conseguir vacinar todo mundo, primeira e segunda dose. De acordo com a Secretaria de Saúde de Caxias, o município está entre as 13 cidades do Maranhão que atingiram um percentual de 70% da população de 12 a 100 anos de idade vacinadas. Quem não vacinou é muito importante você completar o esquema da vacina com as duas doses no mínimo e agora com o reforço, com a dose de reforço. Então a gente tem que fazer esse esforço de tomar tanto a primeira quanto a segunda e quando chegar nos requisitos e no prazo certinho tomar o reforço também.